Teresina é uma das poucas cidades do Brasil que conta com um polo de saúde. Formado ao longo do tempo, naturalmente graças aos investimentos públicos e privados, diversificado e oferecendo uma infinidade de especialidades, os equipamentos de saúde ajudam piauienses e pessoas de outros estados do Nordeste a conseguir a saúde de volta. Hospital Getúlio Vargas, Maternidade Dona Evangelina Rosa, Hospital Infantil Lucídio Portela, Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela e Centros de Atendimento Ambulatorial, como o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, fazendo parte do aparato público à disposição de quem precisa de atendimento, além de laboratórios, clínicas, hospitais particulares com grande poder de resolutividade. Serviços ambulatoriais de emergência, procedimentos simples e de alta complexidade são marcas de um setor que se moderniza atendendo a diversas especialidades. Os números impressionam e colocam a Teresina como o principal centro de medicina do Estado e uma das referências no Brasil. Os recursos gerados representam 2% do PIB do Estado e 5,5% do PIB do município. 37% da arrecadação do ICMS gera receitas, mas também gera empregos. São 15 mil pessoas empregadas, movimentando mais de 20 milhões de reais. O Hospital Infantil Lucídio Portela, por exemplo, com 27 anos de existência, é o único no Estado especializado em pediatria. Conta com atendimento exclusivo pelo SUS, Sistema Único de Saúde. São oferecidas 20 especialidades. Em 2012, foram mais de 11 mil atendimentos. Cada serviço que abre vai ser lotado. Nós começamos aqui em 86, eu lembro bem, saímos do lado da Odologia Turil Vargas com 20 leitos de pediatria na época. Em 1986, de hoje. Passamos aqui para esse hospital com 77 leitos. Nesta época, calculávamos que passaremos dois anos para dar o hospital. Não foi três meses. No último levantamento, feito pela Prefeitura em 2012, foram identificados 634 estabelecimentos de saúde em Teresina, oito hospitais, 181 clínicas médicas e 170 consultórios. Teresina é a 15ª capital brasileira, com 836.474 habitantes, de acordo com, segundo a estimativa do IBGE, em 2012. Sua influência no campo da medicina atinge mais de 5 milhões de pessoas em sete estados do Brasil. Anualmente, passam de 20 mil o número de pessoas atendidas somente de outros estados. O Hospital Getúlio Vargas, de base de ensino, pesquisa e extensão, é referência no Nordeste. Por ser referência para outros estados, 26,80% do atendimento de internação é feito para pessoas que vêm de fora do Piauí. São 316 leitos ativos, duas unidades de terapia intensiva e 15 clínicas. 2.107 funcionários de 12 especialidades, dentre elas médica e enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, entre outras, fazem do HGV, o carro-chefe do Polo de Saúde de Teresina. Quando uma pessoa vem de fora, normalmente do interior ou de outros estados, e que tem dificuldade de locomoção, ela encontra dentro do mesmo espaço tudo o que ela quer. Então, dentro dessa área, ela faz a consulta, ela realiza os exames, e ela fazendo a consulta e realizando os exames, ela já está avistando o hospital que vai se internar e fazer sua cirurgia. Então, isso facilitou essa organização que foi se fazendo naturalmente, mas facilitou muito a vida do doente. O setor mobiliza transporte, alimentação e também a hospedagem. Para abrigar quem recorre aos serviços de saúde, as pensões têm papel estratégico. Centenas de pessoas, como Dona Alzerina Paiva, de 75 anos, a 12, é proprietária de uma pensão. Ela era auxiliar de enfermagem e hoje é aposentada. E recebe, em média, 30 pessoas por semana em sua pensão, de vários estados do Brasil e até do exterior. Muita gente já passou por aqui. Eu recebo gente de Roraima, de Suliname, do Iapoque, de Manaus, de Amapá, Roraima, Teresina. Acho que não tem outro lugar melhor do que Teresina para medicina. Maria Castro viajou mais de 10 horas para cuidar da saúde do neto de 6 anos. Ela é de Balsas, no Maranhão, e pela segunda vez recorre a uma pensão na capital. Cledônia Oliveira é de Codó, também no Maranhão. Acompanha o tratamento do pai. Ela é cliente e já perdeu as contas de quantas vezes se hospedou em pensões em Teresina. Na busca por saúde, escolher Teresina tem suas vantagens. Na minha cidade não tem saúde. É por isso, né? Lá não tem médico, não tem nada. Lá não funciona nada. E vir para cá, você sabe que é o melhor, acho que do Brasil, né? Teresina e acho que São Paulo, né? Os médicos que são mais efetivos nos tratamentos, não sabe? É mais rápido. É mais rápido e mais eficiente.